E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um pouco da cidade de São José da Safira, a cidade das pedras preciosas, aqui em nosso quadro Lugares de Minas. Esse quadro tem um oferecimento da Uniub, você que procura fazer a sua pós-graduação e a sua graduação, procure nosso polo em Santa Maria do Façuí, em frente à Igreja Matriz. Então, vem com a gente nessa viagem a São José da Safira. Era a distrita de Santa Maria do Façuí com o nome de São José do Colosso. Parece que em dezembro de 1962, onde foi feito o plebiscito, aí veio a emancipação, aí o governo do estado nomeou o senhor Verde Carvalho para intendente, até ter uma eleição de 1963, onde houve a eleição de votos diretos. O meu pai, Arlindo Siqueira, foi o primeiro prefeito de São José da Safira. Pois bem, São José da Safira surgiu depois da emancipação, que antes era São José do Colosso, por ter cidades, várias cidades com o nome de pedras preciosas, como rubi, turmalina, esmeralda, essas coisas assim. Aí São José da Safira, devido à mineração que tem aqui, que aqui produz muitas pedras preciosas, inclusive a turmalina. Não tem safira, mas turmalina, água marinha, são vários dos outros elementos minerais. Em São José da Safira, toda semana sai muito minério industrial de São José da Safira, inclusive turmalina, água marinha, onde tem a lava do cruzeiro, que é do pessoal da Nevestones, tem mineração do chiá, que produz muita turmalina. São José da Safira é uma cidade praticamente onde eu nasci. O mês que vem eu completo 63 anos de idade. Desses 63 anos de idade, 59 anos morando em São José da Safira. Então é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade pacata, é uma cidade que o povo é muito tranquilo. São José da Safira tem muita história para contar. Nós temos aqui as cachoeiras, nós temos as minerações que podem ser visitadas com túneis de mais de 1.600 metros de profundidade. Então é uma cidade que traz muito benefício para a população através do minério. Fomos até a Prefeitura Municipal conhecer mais um pouco sobre o garimpo na região, onde conversamos com o Marquinho, secretário de Cultura, Esporte e Turismo, e o José Venâncio, ex-garimpeiro. Eles nos contaram como funciona a extração de uma pedra preciosa. Os tipos de pedra tem os cristais, os quartos, a turmalina, o berilo, a rubilita, tem também a mica, águas marinhas, também a colombita, vários minérios que são produzidos aqui no município. Esse aqui é um quartos, é um cristal chamado cristal, quartos branco. É o primeiro passo para encontrar uma pedra semi-preciosa ou preciosa. Esse aqui é coisa de pouco valor, mas quando produz, produz quantidades. Mas no início de um garimpo, no início de uma boca de túnel, que a gente começa por cruzalidade mesmo, por alguns conhecimentos próprios da gente. E a gente é nascido e criado nisso aqui, então emboca os túneis, as valetas, em busca de uma coisa melhor, em busca disso aqui. Mas enquanto não encontra, vai se virando com isso aqui, que é minério de 10 reais o quilo. Coisa de pequenos valores. Mas por esse aqui é quem encontra essa daqui, né, Marcos? A Turmalina. É, que é a Turmalina, Turmalina Verde, Azul, Daelen Rosa. Esse aqui é o quartos, quartos rosa, né? Também é um minério de pouco valor, não é de grandes valores. Mas por esse aqui chega até o outro, de mais valores. E a vida é assim, às vezes a gente trabalha um ano sem produzir nada, que trabalha no conhecimento próprio mesmo, não tem ajuda assim de geólogo, nem nada, trabalha no conhecimento próprio. Às vezes a gente é bem-sucedido, às vezes não. Às vezes tem produção, às vezes não tem, né? A questão dos garimpos aqui, tem muitos garimpos, né? Como a Terra Branca, tem o Cruzeiro, tem a Minha do Cruzeiro, a Aricanga, Cavalo Morto, o Chiá. Os mais famosos daqui é o Chiá, Cruzeiro e Aricanga. São os garimpos mais famosos, né? Inclusive temos lá no garimpo do Cruzeiro, o pessoal da Nevestones, não é isso? É. Douglas Neves, a Beatriz, né? Que são bem-sucedidos na área aí. E que continua mexendo com o garimpo, continua lidando com o garimpo aqui no município. Fomos até a mineração do Chiá, onde está localizado um túnel com aproximadamente mais de 700 metros de profundidade. Bom pessoal, nós já estamos a mais ou menos uns 60 metros de profundidade aqui do túnel. É que não é mais perfeito. Então aqui, daqui para trás, acaba-se o Chiço, né? A parte do Chiço. Então essa parte aqui, mostra o que? Essa parte mostra que o garimpeiro vazou os civis. É daqui para frente que o garimpeiro vai em busca da linha. Entendeu? O garimpeiro vai em busca da linha. E o garimpeiro segue essa linha até a São Inédio. Tem o Tadeirão ou então na base. Mas o garimpeiro é conduzido por essa linha que, mais pra frente, a gente mostra pra vocês. Nós vamos mostrar, eu vou pedir mostrar pra linha. Nós estamos a mais de 60 metros de profundidade aqui embaixo da terra. Nessa parte aqui, onde eu estou, é a saída de emergência daqui do túnel. Nesse caso, der algum problema aqui dentro do túnel. Então essa é a saída. Ele sai em outro túnel, em outra parte. Não dá pra ver, tá tudo escuro. Mas como vocês veem, tem uma placa aqui, saída de emergência. Se caso der algum problema aqui dentro do túnel, então as pessoas que estão trabalhando aqui, eles saem por aqui. Depois que a gente acabou de sair do túnel, a gente mostrou pra vocês um pouquinho do túnel. É um dos garimpeiros, saiu lá do túnel e nos mostrou. Eles acabaram de tirar essa pedra aqui, ó. É a rubilita. Essa aqui é uma das pedras preciosas também. O Marquinhos estava falando pra gente que há mais valor ainda, né Marquinhos? Ela é mais vermelha que essa aqui. Mas essa aqui, ela chega a ser a pedra preciosa. Essa aqui acabou de ser tirada do túnel, daquele túnel onde a gente saiu. Vocês acompanharam com a gente. E vocês podem ter uma noção de como que é aqui, ó. Ela sai desse jeito. Depois ela é tratada, lapidada, né? E vai pras joalherias aqui, ó. Essa aqui é a rubilita. Acompanhamos a saída dos garimpeiros de dentro do túnel, após um dia de produção. Acompanhamos a saída dos garimpeiros de dentro do túnel. Pega seu nome? Juninho. Juninho? E aí, quanto tempo você trabalha aqui? Eu vou fazer trinta dias agora. Trinta dias? É o mais novato. E você? Júlio. Também sou novato. Novato também? Gente, e como que é trabalhar aqui no Garenda? Ah, sim, porque você trabalha aqui na intuição de produzir. A gente fica com aquela expectativa todo dia. Às vezes você fica bonito à frente para produzir e não produz. A gente fica com aquela expectativa. Vai para a rua. Aí quando volta, pô, não deu nada, mas sempre cortando e correndo atrás. Esse aqui é o que perfura lá. Esse é o instrumento. É a ferramenta que corta a pedra lá. Essa é a tecnologia que ajuda a gente demais. Isso. Fornecida a ar. Manda o ar ali naquela máquina pela dentro da turbula do campo. Engata aqui. E sempre sonhando em tirar a produção. A tal sonhada produção. Isso. Bom pessoal, deixa eu aqui agradecer ao Milton Goldinho, proprietário aqui da mineração Chiá. Ele que nos concedeu a liberação para a gente poder fazer, mostrar um pouco do túnel. Para vocês poderem conhecer um pouco o dia a dia da mineração na extração da pedra preciosa. Então, Milton, nosso muito obrigado pela parceria aqui no nosso canal. Vamos até a casa de um outro ex-garimpeiro conhecer de perto as pedras preciosas. Aqui tem de mais barata até pedras com mais de 48 mil dólares. Por questões de segurança, não revelaremos o nome do proprietário. no centro da cidade está localizada a linda igreja de São José, pertencente à diocese de Governador Valadares. em outra praça da cidade está localizada a estátua do servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. São José da Safira é uma cidade pequena, mas com muitas riquezas. Uma cidade tranquila e quem mora aqui tem orgulho de dizer que é safirense. como a dona Maria Aparecida, que tem um enorme amor pelo município e não troca safira por nenhuma outra cidade. Se eu tivesse que escolher mil vezes uma cidade para me nascer, com toda certeza, seria São José da Safira novamente. São José da Safira pode não ser uma metrópole, eu reconheço, mas é uma cidade maravilhosa para se viver. Conheço várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e costumo dizer, cidade maravilhosa não é Rio de Janeiro, cidade maravilhosa é São José da Safira. É uma cidade importante, só cheia de pessoas maravilhosas. Aqui você não pode achar um conforto de uma cidade grande, mas tem um calor humano que nenhum outro lugar você encontra. A minha cidade é a cidade das pedras preciosas. Está em dedos, pescoços, orelhas, está espalhada a mundo afora. Você chega num lugar muito longínquo, está ali São José da Safira, representado numa pedra, numa relogioaria. Então, para mim, isso é indiscutível, não tem explicação. Minha cidade é maravilhosa, sem contar que é uma cidade pequena, para muitos pode ser uma cidade pacata, mas é uma cidade tranquila. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Nós que conhecemos um pouco da cidade de São José da Safira e nosso quadro Lugares de Minas. Desde já, eu quero agradecer ao Jocelo Joaquim e também ao secretário Marquinhos. Ele que é secretário de Esporte, Cultura e Turismo daqui de São José de Safira pelo apoio da reportagem. Então, nosso muito obrigado ao Jocelo Joaquim, que nos trouxe aqui na cidade, está sempre nos levando aí, está sempre apoiando a nossa reportagem. E também ao Marquinhos, que nos apoiou hoje aqui nesse nosso vídeo, conhecendo onde nós lançamos um pouco sobre São José da Safira. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando que, a partir da semana que vem, nós entraremos com a programação oficial do aniversário de falecimento de Sérvideus, Lafayette da Costa Coelho, esse ano completando 60 anos. Lembrando que a novena começa do dia 12 ao dia 21 de setembro e a cobertura é exclusiva aqui no canal Belém de Minas. E os nossos vídeos semanais voltam então no dia 27 de setembro e eu conto com a audiência de todos vocês. Até lá! Música 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 Música